Já fez barraco em loja, barraco em... Barraco em loja? Coisa assim, sabe? Tipo, sei lá, vou chamar o gerente. Não, eu não sou fã disso. Na Disney, teve uma vez que eu quase briguei com uma senhora. Cara, nossa. É horrível falando isso, porque eu briguei com uma senhora na Disney. Você vai contar que você chutou uma grávida também? O que você vai falar? Enfim, eu tava na Disney. E aí, eu quando eu tô na Disney, eu viro outra pessoa. Eu fico que nem uma... Sei lá, eu fico olhando pra cima. Parece que eu, sei lá, eu vivo em outro mundo quando eu tô dentro da Disney. Mágico. Na Disney, né? Literalmente. E eu já fui milhões de vezes, mas eu... Pra mim, é sempre como se fosse a primeira vez. Eu fico, tipo, ó meu Deus, e choro. Ridículo. Aí, tá bom. Tava eu andando, olhando pra cima, que nem... Sei lá. Não sei. Olhando pra cima. E aí, tinha um... Caraca, pelo amor de Deus, eu não acredito que eu tô falando isso. Mas, enfim. Tinha um menino de cadeira de rodas. Ah, não. Meu Deus. Ah, moleque. Olhando isso. Cada momento que eu tô falando... Eu tô me arrependendo mais de ter começado a contar essa história. Já era. Já era, Pepe. Já era. Já assinou o papel, gata. Essa imagem tá aí. Tá. Tinha um menino de cadeira de rodas. E eu olhando pra cima, não, não, não. Eu não vi ele. Eu juro. Eu não vi. Eu não ouvi. Atropelou o menino, meu Deus. Eu, sem querer... Só que eu não atropelei ele. Eu esbarrei. Foi, tipo, sabe quando você esbarra? E a cadeira de rodas foi, tipo, assim... Ai, não. Só aqui pra trás. Foi só um pouquinho. Tipo, assim, nada aconteceu com ele. Ele tava de boa. Ele olhou pra mim, tipo... Ele estava de boa. Eu olhei pra ele. Sabe quando você vê que a pessoa, tipo, entendeu o que foi sem querer? Porque ele viu que eu tava olhando pra cima. Enfim. Entre eu e o menino, de boa. Só que a mãe dele, não sei o que que ela teve, que ela começou a berrar. Tipo, assim, ela não gritou pouco, não. Ela, tipo, assim, o parque inteiro era pra ouvir o que ela tava falando dela. Você é louca! Você tá querendo bater no meu filho só porque ele é cadeirante! E eu, tipo... E era gringa, né? Uma bem Karen, assim. Sabe o exato? Tipo, assim, estereótipo de Karen. Era ela. Era a Karen. Era com aquele cabelo, com aquela roupa, com aquela cara, com o dedo. Ela vai sacar o telefone, ela vai gravar já ali. Juro. Na moral. Muito bom, cara. Aí a senhora começou a gritar comigo e eu, tipo... Moça. Foi sem querer. Eu tava olhando pra cima e ela... Não, você não pode fazer isso. Isso é um desrespeito. A Disney tem que te expulsar daqui. E eu, tipo... Gente, ela ganha com isso, cara. Pelo amor de Deus, senhora. E aí, tava começando a parada. Porque, tipo, de tempos em tempos na Disney tem aquelas paradas. Eu aproveitei o momento dessa parada, que ela olhou pro lado pra falar com o marido dela. Nossa! Corri. E corria, 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 corria. E aí, foi isso. E nunca mais eu vi. Caramba! Mas ela queria te expulsar do parque. Queria! Era o objetivo. Ela me odiou. Tipo assim, ela olhou pra mim e, tipo... Vou acabar com essa menina. Nossa! E aí, foi isso. Só porque... Só... Pô, esbarrei no menino. Mas foi sem querer real. Tipo, não foi, tipo... Quero te chutar. Não foi, tipo, isso. Ai, que eu vou, cara. Foi sem querer. O que será que ela planejava ganhar com isso? Porque, assim... Vai que... Ai, a Disney vai ver que aconteceu isso. Vai me dar alguma coisa. Sei lá. Me dar um sorvete. Eu não sei o que ela quer que eu não. É um sorvete. Mas, na moral... Ela quase acabou comigo. Porque o dia... A solução foi correr. É um sorvete. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho